Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre o ano da misericórdia. A gente já tem ouvido falar, e você com certeza tem ouvido falar, a sua santidade, o Papa Francisco, falar várias vezes sobre a misericórdia, sobre o ano da misericórdia. Vamos iniciar o ano da misericórdia. E essa palavra, às vezes, fica um pouco sem muito esclarecimento. O que é a misericórdia a qual o Santo Padre está se referindo? Por que temos que celebrar um ano dedicado à misericórdia, falarmos sobre a misericórdia? O nosso convidado de hoje vai nos esclarecer. Nós convidamos o Padre Roberto Cavalli, que você já conhece, que veio mais uma vez aqui ao nosso Janela Aberta. Boa noite, Padre Roberto. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite até. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para conversarmos sobre as coisas da Igreja, nos atualizarmos. Vemos também a importância de vivermos aquilo que a Igreja, em nível universal, vai nos convidando a viver. E este ano da misericórdia é isso. O Papa Francisco, em nos convidar, nos convocar a vivermos este ano como um tempo de graça, como um tempo especial para a nossa vida de fé. Padre Roberto, explique para nós um pouco como é que funcionam esses anos, porque é um jubileu extraordinário da misericórdia. Como é que foi um pouco o bastidor disso tudo? O Santo Padre, o que sentiu, foi tipo um moto próprio dele, ele teve essa intuição. O que é que o senhor tem a falar um pouco para nós, antes de entrar no tema? Como é que surgiu um pouco isso? Por que isso incomodou o Papa Francisco? O Papa Francisco, inclusive, coloca na bula, como fundamentação para este ano jubilar, ele vê que o mundo está esquecendo um pouco do perdão, está esquecendo um pouco de viver a misericórdia entre um e outro. Então, o Papa, no seu momento espiritual, no seu momento de análise da conjuntura do mundo, ele viu, então, a necessidade de se instaurar na igreja este ano jubilar. E o ano jubilar é especial porque ele conclama todos a viverem, de modo muito especial este ano, de forma a dedicar-se a este ano. É diferente, por exemplo, do ano da paz. A CNBB lançou o ano da paz, do ano passado, e nós vivemos, porém, de forma meio cômoda. Já o ano da misericórdia, como sendo um jubileu extraordinário, pode lembrar que nós celebramos o último jubileu no ano 2000, e agora nós vemos, então, com este ano jubilar, sermos convidados a, como igreja, somarmos forças para realizarmos bem este ano da misericórdia. Na bula de convocação do jubileu, o Santo Padre coloca, assim, bem explicitamente, que ele quer que a gente olhe a misericórdia contemplando o rosto de Jesus Cristo. Por que que ele coloca isso? Qual é a ideia que ele quer tocar a todos nós? O nome da bula, na verdade, é esse, né? O rosto da misericórdia. E em Jesus Cristo, nós conseguimos ver este rosto da misericórdia. Vale lembrar, por exemplo, dos evangelhos, quando Jesus vai até aqueles que estão excluídos, que estão mais necessitados, que muitas vezes eram considerados que não poderiam Jesus chegar ali, como foi o caso de Zaqueu, por exemplo, né? Vai passando, mas ele vai na casa daquele homem, daquele pecador, daquele cobrador de imposto, então, este rosto de Jesus, porque Jesus vai ao encontro daquele que era considerado excluído. E o Papa Francisco, quando vem chamar-nos para viver este ano da misericórdia, por muitas vezes na bula, ele fala, não excluir ninguém. É um chamado, realmente, para acolher todos, como um abraço de pai, lembrando também da parábola do filho pródigo, aquele que acolhe, aquele que renova a vida, e essa vai ser a missão da igreja durante o ano da misericórdia. Então, é de fato um jubileu interessante, porque parece que mexe com as duas dimensões do ser humano. A dimensão interna, quer dizer, psicológica e interna, porque para a pessoa poder acolher, ela precisa também se acolher, perdoar. O perdão tem muito a ver com isso, né? A dificuldade de, às vezes, a pessoa se aceitar com os próprios pecados, né? E conseguir aceitar o outro com os pecados dele, com as limitações dele. Existe essa dimensão também da acolhida. Eu vejo que o Santo Padre tem falado muito disso, principalmente nesses momentos agora de terrorismo, de pessoas, o que aconteceu em Paris recentemente. E ele tem falado muito disso, que o terrorismo, a violência é o não ser capaz de ver o outro. A misericórdia está muito ligada nisso. A Bula fala disso? É. A partir de que eu, como pessoa, vou buscar a misericórdia de Deus, então, eu me sinto perdoado, eu sou convidado a perdoar também. Lembrando daquela parábola em que Jesus fala que um patrão perdoou a dívida do empregado, mas o empregado não perdoou a dívida do amigo. Quer dizer, foram duas medidas. E o Papa fala isso, não deve ser duas medidas. Deve ser uma medida. A misericórdia é para todos. E nós devemos, então, eu buscando a misericórdia, a misericórdia deve fazer parte da minha vida para também eu perdoar, para também eu viver uma vida de paz, de harmonia, de alegria com todos. E isso vai fazendo com que a sociedade possa também colocar no coração esta ideia de misericórdia. É interessante porque a Bula apresenta várias citações dos evangelhos onde aparece esse rosto misericordioso de Jesus. E me parece que talvez as pastorais deveriam meditar um pouco isso, porque acho que tem essa transversalidade nas pastorais. É colocado um pouco isso, a igreja que é sempre convocada a se pôr numa posição mais misericordiosa? A igreja, quando eu falo nós, porque a dificuldade que a gente tem muitas vezes é de acolher. Em geral, a gente aponta o dedo, não é verdade? Pecador, aquele cara ali, olha, fulano peca, fulano é isso, vive uma vida assim. Depois de tantos anos que viveu, agora quer... Agora, aquela pessoa ali é do SCC, aquela pessoa ali é da catequese, aquela pessoa... Então, facilmente a gente aponta o dedo. E, às vezes, não consegue entender o que talvez esteja acontecendo com aquela pessoa. É mais ou menos esse o sentido? Antes de apontar o dedo, escutar, acolher, amar? É interessante quando o Papa fala que a igreja tem a missão de mostrar esse rosto misericordioso. Então, primeiro ele se dirige aos confessores, para que sejam aqueles que acolham como pai, que acolham com carinho os fiéis, para viver este momento de graça na vida dos fiéis. E depois vem falar também que todos são convidados a viver esse ano da misericórdia, repetindo novamente a coisa, não excluindo ninguém. E o Ed foi falar muitas vezes isso, para não haver exclusão, para não colocar pessoas de fora disso, mas que todos sejam acolhidos e vivenciam este ano. Sobre o sacramento da confissão, da reconciliação, há uma exortação de os fiéis procurarem mais esse sacramento? Sim. Uma das iniciativas que o Papa nos chama a vivermos neste ano da misericórdia, é viver uma quaresma bem, e aí buscar de forma muito especial o sacramento da reconciliação. Lembrando que, por exemplo, em nossa arquidiocese, nas nossas regiões episcopais, nas nossas paróquias, aqueles mutirões de confissão, que é um momento muito bonito nas paróquias, onde muitas pessoas se confessam. Depois tem uma iniciativa das 24 horas para o Senhor, que é algo que já vem acontecendo há alguns anos, e o Papa pede para que este ano se dê uma atenção toda especial, onde uma adoração de 24 horas, onde os sacerdotes fiquem confessando neste dia, atendendo os fiéis. E uma coisa bonita do Papa, existe, por exemplo, o pecado do aborto, que gera uma excomunhão. É, isso. E este é um pecado reservado aos bispos. Aqui em Belém, no nosso caso, o nosso acebispo, todos os anos ele renova para os padres poderem confessar. Mas neste ano da misericórdia, o próprio Santo Padre liberou todos os sacerdotes para dar a absolvição deste pecado, desta excomunhão do aborto. E além disso, ele vem chamar os missionários da misericórdia. O que são os missionários? Os missionários da misericórdia são padres escolhidos nas dioceses, que serão aqueles que irão como que fazer peregrinações para confissões. Os hospitais, nos presídios, em lugares onde, muitas vezes, é difícil de chegar ao sacramento da penitência. Então, esses serão aqueles que irão fazer chegar aonde não consegue chegar o sacramento da penitência. Então, o Papa institui, então, os missionários da misericórdia. E outra coisa que o Santo Padre fala também é a preocupação, ele sempre fala disso, mas ele continua falando, a preocupação com os pobres, né? O olhar para os pobres, principalmente aqueles mais excluídos, que às vezes acham que nós nos aproximamos dele. Enquanto igreja mesmo, que estão distantes, ele sempre ressalta isso. Ressalta isso, lembra que é preciso ir a ter esses lugares, lembra que é preciso acolher essas pessoas. Desde o início, o Santo Padre vem falando isso, quando fala da alegria do Evangelho, da alegria de nós vivermos a nossa fé com alegria, todos. O Papa sempre ressalta a importância de olharmos para a Igreja como um todo, não excluindo ninguém, vivendo. Ele fala das periferias existenciais. Então, não é somente ali onde nós pensamos que há periferia, mas também é onde muitos não chegam, né? E então, o Papa convida que possamos ir, possamos evangelizar através da misericórdia, levando o amor. Quando ele fala da misericórdia, ele fala, a primeira coisa que a Igreja vem lembrar é que Cristo nos ama. É uma primícia que traz. Cristo nos ama. E transmitir esse amor de Cristo, ela é mostrando essa misericórdia, é mostrando também que nós devemos nos amar. É curioso, porque às vezes a gente fala tantas outras coisas nos retiros, nas pregações, e não falamos tanto do amor, da graça de Deus. Não sei, uma vez eu li alguma coisa sobre isso, que às vezes esquecemos um pouco de mudar os discursos das pregações, que às vezes é muito mais no pecado, na culpa, e não no amor de Deus, na graça de Deus, que às vezes o mundo já é tão cheio de culpa, de dor, de sofrimento, e muitas vezes os discursos continuam sendo assim, de dor e sofrimento. Esquecemos esse lado misericordioso. O que o senhor acha disso, Papa? É importante nós anunciarmos às pessoas que Deus ama as pessoas. Muitas vezes a pessoa, quando acontece alguma coisa na sua vida, quando tem alguma tragédia, quando tem uma coisa que não está indo, não tem emprego, não tem comida, e muitas vezes pode pensar nas piores coisas, e uma das coisas é que Deus não está com ela. Porque talvez ela tenha pecado antes, tenha cometido alguma coisa antes, parece que Deus está castigando. Então a primeira coisa a falar, a deixar claro, é que Deus ama a pessoa, que Deus quer bem, que Deus não quer o sacrifício de ninguém, não quer aquilo que... Aquilo acontece pela situação de uma sociedade, o desemprego, a fome, mas não é Deus que quer isso da pessoa. Então dizer à pessoa que Deus a ama, que Deus a quer bem, e que ela volte então à graça de Deus, que ela possa reconciliar-se com Deus, e viver dessa graça a partir deste amor que Ele tem para ela. Quando foi publicada a bula, Padre? É, agora foi este ano, né? Foi este ano onde nos convida, então, a partir do final do ano, dia 8 de dezembro, a iniciarmos este ano jubilar. É, e no dia, uma particularidade, neste ano santo, não será celebrado só em Roma, mas em todas as dioceses do mundo. A porta santa será aberta pelo Papa na Basílica de São Pedro, em 8 de dezembro, e no domingo seguinte, em todas as igrejas do mundo. Como é que vai funcionar isso, Padre? O santo Padre primeiro abre, então, em São Pedro, a porta santa, né? E depois, no outro domingo, ele vai abrir na São João de Latrão, que é a Basílica de Roma, e todas as catedrais do mundo, também, neste dia, são convidadas a abrir. Ele fala, a Igreja Mãe, da diocese, ali vai ser o local, também, de buscar a misericórdia. E também concede aos santuários, a possibilidade de ali ter uma porta da misericórdia do ano santo. Então, também, na nossa equino, por exemplo, nós teremos duas portas santas, né? Teremos na Catedral Metropolitana de Belém, e teremos também na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. E significa o que a porta santa? A porta santa, todos nós teremos, seremos chamados, a irmos em peregrinação, aonde está essa porta santa. E ao chegar naquela porta santa, é como se eu alcançasse ali, o momento da misericórdia. Então, o Papa fala que, ao passar pela porta santa, eu sou convidado à conversão. Então, tem todo um simbolismo de a porta que acolhe, a porta que chama para entrar no novo caminho. E ali, por exemplo, terá um vasinho com água benta, terá uma vela, algumas coisas que estão se montando para vivermos ali uma espiritualidade de passagem naquela porta santa. Então, a peregrinação que nós todos seremos chamados a vivermos, indo até a porta santa, isso já é um momento de querer a conversão, porque eu vou andando, eu vou buscando uma vida nova, e ao chegar ali, então, eu irei passar pela conversão, irei passar pelo momento novo na vida. Então, o Santo Padre pede que, ao chegar na porta santa, se faça a profissão de fé, se reze por ele, pelas suas intenções, para ganhar as indulgências. não se me perguntando, não se me perguntando, vai ter, pode ganhar as indulgências. As indulgências, sim. Muito bem, estou conversando aqui com o Padre Roberto Cavalli, que está nos falando sobre o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que vai começar agora, dia 8 de dezembro. A gente vai para o nosso apoio cultural, e voltamos daqui a pouquinho, não sai daí, temos muita coisa para conversar ainda. TV Nazaré Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Nosso convidado especial, o Padre Roberto Cavalli, está aqui nos dando as orientações e as explicações acerca desse Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Falamos que, agora, dia 8 de dezembro, o Santo Padre irá abrir as portas da Basílica de São Pedro. No domingo seguinte, serão abertas as portas da Basílica de São João de Latrão, e no mundo inteiro, os santuários também abrirão as suas portas, e as pessoas são convidadas a passar por essa porta, fazer as orações, inclusive, ganhar as indulgências, não é isso, Padre? Isso, é isso mesmo. Pode explicar um pouco melhor isso para o nosso telespectador, que está pegando agora o programa. É bom, o Papa lembra que isso é um motivo de peregrinação, então, não é ir de qualquer jeito, é se preparar para ir para aquilo ali, como se nós formos, lembrando um pouquinho do Silvio de Nazaré, aquelas pessoas que vêm de outras cidades, faz-se todo um esquema para chegar ali, então, o Papa pede que se faça ir de modo espiritual, cada um, então, se prepare, por exemplo, as regiões episcopais de nossa Arquidiocese, já estão se mobilizando, se preparando para viverem essas peregrinações, ou na Basílica Santuário, ou na Catedral Metropolitana de Belém, onde nós teremos as Portas Santas do Ano da Misericórdia. E ali é o momento de conversão, como nós falamos, e também de ganhar a indulgência. A indulgência, ela é o quê? Para ser a indulgência para mim, ou para alguma pessoa, eu vou pedir pelo pleno perdão dos seus pecados. E se for também para aquelas pessoas que já faleceram, também o Papa concede, então, para aquelas pessoas que possam estar no bucatório, concede também, então, a indulgência para os falecidos. Todo mundo é convidado também a ler a bula, né? Vultos Misericórdia, que é o rosto da misericórdia, que está havendo nas livrarias católicas, também você pode baixar pela internet, isso já não é mais desculpa, dizer, ah, não posso ler o documento do Santo Padre. Porque ele coloca coisas interessantes, o senhor já falou ainda agora, por exemplo, no número 15, ele fala a importância de se redescobrir as obras de misericórdia. Então, a gente aprende no catecismo. Catecismo, sim. Fale um pouco para nós sobre isso. A gente esquece um pouco dessas obras de misericórdia. Inclusive, me lembro que o Frei Hans, rapidinho, quando esteve aqui sobre a Fazenda da Esperança, fizeram várias perguntas para ele, ele lembrava disso. Ele dizia, olha, quando nós morremos, Jesus nos julgará nas obras de misericórdia. Às vezes a gente pensa em estar fazendo isso, estar fazendo o bem, estar fazendo a misericórdia. Achei muito interessante essa leitura aqui da Bula. O Papa vem nos relembrar das obras de misericórdia, falando que este ano nós somos convidados então a viver as obras de misericórdia corporal e espiritual. Corporal é aquela dar de comer aos famintos, dar de beber, vestir aqueles, lembrando um pouco do Evangelho também que nos fala, estive com fome e me desce de beber, etc. E também os espirituais, como por exemplo, e esse me chamou muito atenção pelo tempo que nós vivemos, aconselhar os indecisos, por exemplo, a obra de misericórdia espiritual, ou então ensinar os ignorantes, consolar os aflitos, enfim, uma forma de realmente chegar às pessoas. Muitas vezes, hoje nós encontramos muitas pessoas que estão sem rumo e muitas vezes daquele assunto que nós falávamos antes de não saber do amor de Deus por elas e parece que perdem o rumo da caminhada. Então também é a nossa missão como igreja ajudar essas pessoas a descobrirem o rosto da misericórdia de Deus, a descobrirem a beleza da misericórdia, se reconciliar-se com Deus. Vem falar o Papa Nabula que não há nada maior do que a misericórdia, não há nenhum pecado maior do que a misericórdia. Todos somos chamados a nos reconciliar. Como nós falamos, às vezes a pessoa fala, mas aquele é um pecador, aquele não pode se reconciliar, não, todos são chamados. E é bonito, Teo, quando a gente chega a pessoa para confessar, e diz, padre, fazia anos que eu não me confessava, porque aquele pecado me afastava da confissão. E eu tive coragem, eu passei na igreja hoje, vi que tinha confissão, entrei, estou aqui para me reconciliar com Deus. Por favor, me perdoe esse pecado, que eu quero voltar a vida com Deus, porque o pecado, principalmente o pecado mortal, como nos ensina o catecismo, ele quebra nossa relação com Deus, fragiliza muito nossa relação com Deus, e com isso nós muitas vezes não conseguimos rezar, nós não conseguimos ler uma palavra de Deus, não conseguimos viver Deus na nossa vida, não conseguimos. Então, a misericórdia, o perdão, ele vem conceder que eu possa novamente me reconciliar com Deus e viver harmoniosamente com Deus novamente. Também, eu acho que percebeu o rosto de Deus que é misericordioso, porque às vezes a gente aprendeu até pela nossa cultura um Deus duro, um Deus malvado, antigamente se ensinava muito isso, tu vai para o inferno, talvez os mais antigos, do tempo, do barata, não do meu tempo, mas do tempo do barata, como você dizia, eu falava assim, se você fizer isso, Deus vai te castigar, um Deus que castiga, um Deus que não tinha muito vez o rosto de misericórdia, antigamente os antigos se ensinavam muito assim, eu ouço muita gente também que me diz isso, eu aprendi um Deus muito duro, muito malvado, que manda para o inferno, que castiga, que condena, que manda praga, que não sei o que, então às vezes as pessoas têm medo, porque não conseguem ver, ou não tiveram, não aprenderam a ver o rosto da misericórdia, por isso que eu lhe perguntei sobre o sacramento da reconciliação, às vezes as pessoas têm medo, acho que o padre vai chegar lá, brigar com você, castigar, inclusive o santo padre pede que os confessores tenham uma postura de misericórdia, não é isso ou estou enganado? é um acolhimento, lembrar muito daquela parábola do filho pródigo, daquele pai que abraça, que dá um anel novo, que dá uma roupa nova, que dá uma sandália nova, porque a penitência, o sacramento da penitência, é o sacramento que renova a pessoa e dá a vida nova a pessoa, então ela vai buscar a misericórdia de Deus, de um Deus que não é castigador, de um Deus que ama, de um Deus que quer bem, se não me engano o Papa João Paulo II, que o Papa Francisco inclusive cita na Bula, que ele fala que nós precisamos buscar a Deus como misericordioso e não como castigador, ele fala isso, lembrando isso, que Deus quer realmente nos acolher, e é bom, este é o lema do ano da misericórdia, misericordiosos como o pai é, então, a misericórdia nos chama a nos tornarmos misericordiosos também. Engraçado que no número 19 do documento, o Papa Francisco faz um lamento interessante, olha, contra o crime organizado e contra as pessoas promotoras ou cúmplices da corrupção, muito interessante isso, padre, porque ele sempre toca nesses assuntos, porque às vezes a gente pensa só que a vida espiritual, a vida religiosa está lá no céu, então ele fala muito a corrupção, o quanto isso destrói a vida das pessoas, machuca a vida das pessoas, comente um pouco sobre isso. Lembrando que eu falei há pouco, muitas vezes as pessoas pela situação que vivem, isso vem muito pela situação de forma global, pela corrupção, que traz consequências para o mundo, como nós estamos vivendo um pouco agora e vendo, então isso traz para pessoas também uma vida mais difícil, uma vida com mais dificuldades e então ele vem dizer para que também essas pessoas possam tomar consciência dessas pessoas que por um acaso participam de certa forma da corrupção, de terrorismo, de outras coisas que possam vir atentar contra a vida das pessoas, contra a dignidade da pessoa, ele vem pedir que essas pessoas também tomem consciência e que também é um momento oportuno para buscarem a vida nova. Inclusive na encíclica que o Santo Padre publicou sobre o que ele fala sobre laudato si, louvado seja o Senhor, que muita gente não entendeu que o Papa fala sobre a natureza, na verdade a preocupação dele é que quando você não olha a natureza você não está olhando o homem, você destruindo o homem você vai contra Deus, uma encíclica maravilhosa, eu achei tão bela aquela encíclica porque é uma visão antropológica tão linda de ver como o mundo foi criado por Deus e quando o homem destrói o mundo ele está indo contrário ao projeto de Deus e isso é terrível e o homem precisa refletir sobre isso é justamente a lógica da misericórdia quem tem um olhar da misericórdia não pode ir contra o homem não é isso Padre? com certeza o Papa também lembra a dignidade da vida da pessoa é preciso olhar isso é preciso ver a pessoa como um ser humano é uma pessoa criada por Deus a imagem e semelhança de Deus então quando nós olhamos isso vemos com os outros olhos o irmão vê uma pessoa que você ama que você quer bem e você então vai evitar a violência vai evitar as brigas vai evitar os conflitos porque você está ali com uma pessoa que você ama que é seu irmão e que por um momento adverso pode ter acontecido alguma coisa mas por que não resolver por que não buscar e aí também um perdão um com o outro de um se perdoar ao outro não ficar ressentimento não ficar mágoa e viver uma vida em paz e o Papa então vem nos pedir isso por isso que ele fala no início logo é um ano especial é o momento da graça é o momento da renovação é a gente pede que você então leia a bula leia a encíclica Laudato Si que elas têm muita conexão quem ama a natureza quem ama o homem tem o olhar da misericórdia são 12 escritos maravilhosos tem essa visão importante e há um calendário muito cheio de datas e de acontecimentos que a gente vai começar a conversar aqui com o Padre Roberto dia 8 de dezembro é a solenidade da Imaculada Conceição então temos a abertura da porta santa da Basílica de São Pedro como é que fale um pouco sobre esse início primeiro a escolha da data o Papa que escolheu a data e quando ele fala ele fala que escolheu a data lembra de dois motivos primeiro dia da Imaculada Conceição então dia é que se celebra também e se lembra que o pecado de Adão e Eva e se lembra depois de Jesus o novo Adão e Maria a nova Eva ela que vem nos trazer aquele que tira o pecado do mundo então nesta solenidade da Imaculada Conceição ele escolhe então para abrir este ano santo e um outro motivo é que nesse dia também se comemora os 50 anos da conclusão do Conselho Vaticano II que ele de maneira espetacular também nos fala da importância deste documento a importância de viver bem o Conselho Vaticano II também na vida da igreja e que o próprio concílio vem também convidar a uma vida de misericórdia para que então possamos viver a partir daquilo que a igreja nos convida da doutrina da igreja vivermos também a nossa fé a partir deste ano da misericórdia então essa escolha da data teve também esses dois motivos que para o Papa vem nos chamar muita atenção aí vai vir uma celebração em Roma que vai ser só nesse dia vai ser aberta vão ser abertas as portas da basílica de São Pedro na verdade não é aberta as portas ali há uma porta santa que é usada inclusive nos meios sociais esses dias apareceu sendo quebrada o local onde ela fica e ela fica ali exposta no caso das basílicas e nas catedrais irá ser escolhida então uma das portas que aquela porta ficará como sendo a referência do ano da misericórdia é onde se passará aonde chegará e se fará o momento de oração o momento de pedido de conversão pedido de e também com certeza principalmente nessas igrejas e terá sempre um momento de confissões para as pessoas buscarem o sacramento da penitência que será no domingo dia 13 de dezembro no terceiro domingo do advento que será a abertura das portas da basílica de São João de Latrão e nas catedrais do mundo dizendo sempre que você não vai perder nada aqui pela transmissão da TV Nazaré teremos celebrações aqui o senhor está organizando estamos preparando o que o senhor pode adiantar para nós estamos preparando o padre Gonçalo como cura da Sé e como local que vai ser uma das portas está preparando ali o local onde vai ser a porta então toda a celebração bonita no dia 13 se não me falha a memória 10 horas da manhã para fazer este momento bonito do ano da misericórdia então em dezembro nós temos essas duas datas de 8 de dezembro é importante uma terça-feira 8 de dezembro de 2015 e 13 de dezembro lá no terceiro domingo do advento vai ser a abertura da porta da basílica de São João de Latrão e nas catedrais do mundo começa então simbolicamente todo esse trabalho desse jubileu extraordinário da misericórdia a gente vai para o nosso apoio cultural no próximo bloco vamos falar um pouco do que vai ocorrer já em 2016 e das outras atividades aqui na arquidiocese para vivemos com fervor este jubileu da misericórdia não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre o jubileu extraordinário da misericórdia e recebendo o nosso padre Roberto Cavalli que está nos explicando um pouco melhor como vai ser o desenrolar desse jubileu já falamos que agora dia 8 de dezembro e dia 13 de dezembro serão abertas as portas tanto em Roma quanto aqui das basílicas e catedrais que darão início dará início a este ano jubileu extraordinário da misericórdia que na verdade todo mundo tem que trabalhar para viver a misericórdia tanto de uma maneira privada de uma maneira comunitária isso é interessante que as paróquias tivessem isso nos seus nos seus trabalhos nas suas assembleias paroquiais a misericórdia nas paróquias o como viver aí tem um bom um bom um bom tema um bom tema para as paróquias trabalharem a vida comunitária a vida paroquial tendo como centro a misericórdia que é importante isso com certeza muitas vezes na própria paróquia nós encontramos dificuldades não podemos esconder um grupo não fala com o outro um grupo é melhor que o outro não aceita o outro precisamos trabalhar bem e bem isso aí somos seres humanos somos pecadores e precisamos então nos esforçar para vivermos a misericórdia e realmente eu acho que a maioria das paróquias devem trabalhar isso nas suas assembleias também de como fazer para alcançarmos as pessoas neste tema da misericórdia através de visitas às famílias através de peregrinações através de encontros através de momentos aonde se possa reacender vamos dizer assim no coração das pessoas esta vontade de buscar a misericórdia de Deus de buscar reconciliar-se com Deus até eu tenho pessoas que se esquecem às vezes se esquecem um pouco daquele momento da vida e se esquecem por isso que eu te falei muitas vezes chegam muitas pessoas dizendo faz muito tempo que eu não me confesso e muitas vezes como você falou eu tenho medo às vezes de ir às vezes eu tenho medo de não saber mais rezar o ato de contrissão e eu falo para você olha não se preocupe com isso peça para o padre que o padre vai lhe ajudar a rezar não se preocupe com a forma que você vai pelo ritual o padre ajuda você o importante é que você vá de coração aberto querer reconciliar-se com Deus arrependido e querer esta vida nova a partir da misericórdia de Deus tudo bem todo mundo está convidado a viver este ano se jubileu de uma forma extraordinária em janeiro 2016 tem o sexta-feira que é primeiro de janeiro a solenidade Maria Dia Mundial da Paz Maria Santíssima Mãe de Deus aqui está a abertura da porta santa da Basílica de Santa Maria Maior existe alguma alguma especificidade ou essa é uma abertura lá em Roma é em Roma em Roma na terça-feira dia 19 de janeiro e quinta-feira dia 21 de janeiro jubileu dos operadores dos santuários esse calendário na verdade é um calendário mais para Roma eventos que irão acontecer em Roma no caso da nossa arquidiocese da nossa igreja local irá ser montado todo um calendário para nós vivermos o ano da misericórdia então por exemplo as peregrinações à porta santa nos locais onde está a porta santa então as paróquias as regiões poderão se organizar para irem até aquele local depois o jubileu por exemplo dos sacerdotes naquele dia os sacerdotes irão se encontrar ali para celebrar também a misericórdia com confissões com uma santa missa o Papa ao escrever uma carta cardeal fisiquela diz que a importância de nós que está de estar unido o sacramento da penitência ao sacramento da eucaristia uma vez que a eucaristia vem nos convidar a estarmos em mais união com Deus e a partir também de ver a eucaristia o rosto misericordioso de Deus então também vai ter vários jubileus também que estão sendo organizados pela coordenação de pastoral da nossa arquidiocese para nós vivermos de maneira forte de maneira bonita este ano da misericórdia aqui também na nossa arquidiocese agora dentro do calendário a gente ano que vem tem 400 anos Belém congresso eucarístico nacional jubileu como é que como é que está sendo organizado tudo isso e pensado na arquidiocese porque esses temas tem que estar unidos já vimos que o sírio Maria Salve Rainha Mãe de Misericórdia o tema já saiu daí belíssimo na verdade esse tema como é que Padre Roberto vocês estão pensando nessa organização é muita coisa a organização é muito grande realmente mas o a gente vai tentando entrelaçar um com o outro por exemplo o sírio já com o tema também do Ano da Misericórdia juntando isso aqui para que quando nas peregrinações nós temos oportunidade de ali refletirmos sobre a misericórdia o congresso eucarístico nacional nós teremos um dia que será o sábado todo dedicado às confissões nas paróquias então aquele dia será um dia também da misericórdia da reconciliação então nós vamos pensando nisso pensando entrelaçando aquilo que vai acontecer os acontecimentos da nossa cidade da nossa arquidiocese os eventos para que de maneira possamos englobar tudo e vivermos de maneira plena tudo estou vendo aqui também que no domingo 3 de abril o domingo da divina misericórdia e temos o movimento da divina misericórdia entrevistei aqui já algumas vezes antes de acontecer no domingo da divina misericórdia o movimento os representantes do movimento eles vão ter uma participação nesse ano especial eu já costumo fazer sempre uma processão nesse dia que sai de alguma paróquia de Belém e vai até a catedral então penso que irá continuar isso e ali terá algum que com certeza irão preparar alguma coisa para que antecipe aquilo ali para viverem bem e fazer essa peregrinação até a catedral onde estará uma das portas santas aqui em nossa arquidiocese de Belém e haverá algum por exemplo trabalho ou as paróquias serão convidadas a fazer um trabalho específico sobre esse ano por exemplo na reunião que o bispo faz com os padres com os parocos no estudo do documento do santo padre ou é o mais individual cada paróquia que vai programar ou vai ter um movimento mais arquidiocesano nesse sentido um pedido já foi feito que foi sobre aquele 24 horas para o senhor de se realizar este momento em todas as paróquias que se vive o bem esse momento mas as paróquias estão também na sua liberdade de fazerem programações envolvendo o ano da misericórdia e sabemos também como já foi dito também na semana que antecede a semana santa todas as paróquias fazem aqueles mutirões de confissões também aproveitar a festa do padroeiro para fazer momentos de confissões também para Natal enfim vários momentos que nós temos então priorizar também esses momentos na confissão como momento de buscar a misericórdia então de celebrar as festas celebrar bem a comunidade celebre bem e além disso lembrar as obras de misericórdia nas paróquias para vivermos de forma concreta e você pode então por exemplo que há na sua paróquia uma pastoral do aconselhamento ali como nós vimos aconselhar os indecisos os aflitos então a pastoral familiar que visita as famílias os jovens que são visitados a catequese que dá um olhar a pastoral da criança então tem muita coisa para se fazer a partir daquela pastoral também tomar as iniciativas na sua paróquia de viver bem este ano da misericórdia no congresso eucarístico eu sei que vai haver algum debate teológico ali acho que deve ter alguma semana alguma coisa está se pensando em trazer esse tema da misericórdia porque seria interessante de onde veio a palavra qual a atualidade que essa palavra tem ainda não foi fechado nós teremos os simposos onde nós teremos um simposo falando sobre moral e bioética então entra um pouco isso aqui mas também poderemos pensar em fazer teremos alguns workshops durante os simposios então também pode-se pensar em fazer um simpósio um workshop próprio sobre o ano da misericórdia ainda não foi ainda estamos ainda fechando essa programação de workshop porque teremos ainda ver algumas estruturas mas os simpósios já estão fechados porém teremos momentos extras como os workshops mesmo para aprofundarmos alguns temas que não se pode também de forma hemorragir no simpósio teológico estou vendo aqui que do ano 2016 já foi também anunciado pela imprensa mundial o desejo do Santo Padre de proclamar a santidade de Tereza de Calcutá que é um rosto de misericórdia ali também um rosto de misericórdia é interessante trazer uma mulher tão atual que a gente pôde ver na mídia sobre essa relação da misericórdia com o pobre da misericórdia com o outro é um pouco um exemplo que o Papa quer que a gente siga né Padre lembrar um pouco que a misericórdia quando nós buscamos a misericórdia nós buscamos essa santidade né nós buscamos o perdão de Deus queremos viver cada vez mais a santidade então nada melhor do que uma pessoa que viveu a santidade buscou na sua vida a santidade também para nos inspirar a também querermos através da santidade da nossa vida praticar as obras de misericórdia ela que tão bem fez isso né tão bem viveu isso ao lado dos pobres dos mais necessitados e dedicou a sua vida toda para isso agora seria importante também trazer aquilo que o senhor falasse um pouquinho até com o pastor das almas né da importância da misericórdia nas famílias hoje a gente vive um problema de violência dentro das famílias de incompreensão dentro da família esse tema seria interessante que as famílias meditassem a misericórdia sim é importante nós darmos esta atenção para a família uma coisa interessante uma vez um casal falou para mim que fizeram um propósito na família propósito de se abraçar quando se visse e eu fiquei curioso porque morava num apartamento então se viu quase toda hora apartamento geralmente é apertamento né eu perguntei porque não padre nós não estamos nos vendo nós estamos nos isolando cada um no seu quarto passamos um pelos outros correndo que muitas vezes até não nos vemos ou então casos de pessoas que não se falam moram na mesma casa não se falam há anos né então é uma oportunidade também de se trabalhar é como você falou a bula ela a facilidade de encontrar na internet é um preço bem irrisório nas livrarias é então momento também talvez de estudo até nas famílias é uma é pequena não é grande uma noite se lê ela se conversa sobre ela e também fomentar isso nas famílias né e ter a coragem de pedir o perdão de ver esse rosto misericordioso de Deus em você para com os outros pedir desculpas né pedir perdão que muitas vezes nós ofendemos e o nosso orgulho não nos deixa pedir o perdão não nos deixa reconciliar-se com os nossos irmãos ali às vezes na própria família inclusive até recentemente Santo Padre tem falado sobre isso vamos viver um Natal poder viver um Natal de mentira com árvores com tudo isso porém o coração ele não está aquecido isso é uma verdade o Papa tem tem falado com essa questão do terrorismo tudo ele tem tem chamado atenção um pouco para essa isso que pode nos atingir essa vida um pouco dicotômica né ou seja falamos uma coisa mas o coração está distante de Deus então é é muito sugestivo sempre o Papa Francisco tem uma preocupação muito grande com a coerência né Padre Roberto é sim porque é importante nós vivermos quando falar em igreja lembrarmos todos né não falarmos somente aquela pessoa que vai à igreja nós não estamos falando só isso estamos lembrando de uma forma geral então a família a família as escolas onde nós encontramos muita violência às vezes a violência na escola é muito grande então se falar do amor se falar da paz se falar da misericórdia de um querer bem o outro de viver bem com o outro então é importante que esse tema seja bem divulgado seja bem trabalhado é um tema o Papa vem falar aqui que é um tema não só trabalhar também na nossa igreja católica mas se expandir no diálogo por exemplo com as outras igrejas com as outras igrejas né e com outras entidades que buscam o bem comum né enfim trabalhar para que nós possamos também e penso que seja uma das coisas que o Papa tem no coração né a paz né é interessante que quando ele fala assim rezem a profissão de fé rezem por mim e rezem pelas intenções que estão no meu coração para o bem da igreja e para o bem do mundo né o Papa está preocupado com tudo o que está acontecendo neste mundo e com o coração com certeza muito apertado por ver tanta violência por ver tanto desamor por ver tanta discórdia tanto distanciamento né da palavra do Senhor isso realmente faz a gente pensar lá na sua paróquia o senhor tem alguma coisa para dizer o senhor sempre gosta que o senhor fale está planejando alguma coisa para Santa Luzia estamos sim com certeza de viver bem esse ano da misericórdia junto com a preparação para o Congresso Eucarístico Nacional para que cada vez mais possamos buscar a graça de Deus na nossa vida e nós padres como pastores ali daquele rebanho né somos convidados então a olharmos também nos reconhecendo pecadores também e também indo atrás da misericórdia de Deus sempre e buscar que os outros reconheçam a misericórdia de Deus e possam participar desta grande festa da misericórdia e do perdão então está todo mundo convidado agora a participar com fervor deste jubileu extraordinário da misericórdia que vai ser aberto agora dia 8 de dezembro 2015 o senhor falou que no domingo dia 13 haverá uma missa às 10 horas da manhã acho que na catedral isso mas dia 8 haverá alguma coisa? dia 8 não dia 8 jamais de Roma então todo mundo está convidado a viver este jubileu da misericórdia com intensidade e amor e que realmente a misericórdia atinge o coração de todos nós não é isso padre Roberto? com certeza obrigado pela sua participação no programa de hoje 30 segundos para as suas considerações finais depois de eu me despedir eu vou pedir uma bênção tá bom? com certeza então eu convido a todos a viverem bem este ano da misericórdia a buscarem reconciliar-se com Deus ajudar os outros também que estão precisando de encontrar o caminho então ajude faça também a sua obra de misericórdia ajudando o outro a encontrar o caminho de Deus e que seja o momento oportuno da graça de Deus em nossa vida e que possamos como nos pede o Papa vivermos este momento da graça em nossa vida muito bem obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje até a próxima semana vamos receber a bênção do padre Roberto o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém